Dá-me pé, dá-me pé Fala, 3DW, dá-me pé, dá-me pé Tem, mola, tu tem flash? Pé, dá-me pé Dá-me pé, dá-me pé Dá-me pé, dá-me pé Tem, mola, tu tem flash? Abre pelo caminho inverso Pé, 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 pé Porra, moleque! Toda hora, caralho Cala Ai, o Fer é muito bom O Fer não se segura Ele já dá logo no meio, tá ligado? Ai, caralho Alguém pode dar pé? Dá-me pé, dá-me pé Dá-me pé, dá-me pé Porra, moleque! Toda hora, caralho E o pior é que o Fox tá na Espor Cala, cala Dá mais um campeão aqui Alguém pode dar pé? Pé, 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 pé Vamos ver se vai Alguém não dá pé? Alguém não dá pé? Alguém não dá pé? Alguém não dá pé? Alguém não dá, velho Não dá, velho Não dá, velho? Caralho, velho O cara só joga com o pé, aí eu põe isso Mano, vocês tão falando muito, o Fer, para de causar, velho Mano, o Fox tá de pé todo minuto, velho Todo segundo A cara do Fallen quando caiu a segunda flash na cara dele Ô, eu conheço o Fallen, essa cara de bravo do Fallen, tá ligado? É isso, velho Ó, tomou a primeira, não, tomou a segunda, né? Um minuto, velho, todo segundo Ó, o Fox, bangou uma, bateu a tabelada Que merda Aí, bangou outra, tabelou errado de novo Na cara do Fallen, aí o Fallen olha pro lado Eu chego, mano Sério mesmo? Tem flash, tem flash Nada, você gastou a sua, filho da puta Tem flash, tem flash, nada Você gastou a sua, filho da puta Ai, caralho Só que falhei as duas Eu tô só beitando aqui, tá? Não vou abrir Vou abrir em pilha Cima clear É É como? Tão vindo Esqueça, esqueça, Fallen Esqueça, Fallen É em cima, é em cima Tá bem, é esse, é esse Boa Tá bom, mano, tá bom Boa, é importante Tentando me atrapalhar o Taco, porra É nóis, caralho Isso aqui é bem rua também, matei o cara de graça Boa Sabia também Sabia também Fodeu na cara Opa Ainda não, vai Ainda não, vai Fela merda, vai Estilegar, velho Você viu o Strickle que eu dei no alvo? Você viu o Strickle que eu dei no alvo? Você viu o Strickle que eu dei no alvo? Vai Estilegar, caralho? Estilegar é foda, ele tá errando bomba pra caralho, hein mano Jogou Jogou esse mapa Jogou esse mapa Dentro do 3D, o cara tava no crime e matou O Fallen sofre, né, velho O cara acabou de ganhar vários clutches Os caras tão pesando na dele, o Cold e o Fer Mano, uma vez eu lembro do... O Fer e o Fallen, eles são muito... São muito próximos, né, então eles tem Abertura um com o outro, tipo, mais do que o normal Eu lembro que a gente tava jogando uma... Uma Cumble Normalmente quando os dois brigam dentro do jogo, né Quando os dois brigavam dentro do jogo, assim, no trem, alguma coisa O Chip... É... Nunca, tipo, escalava Nada do Chip Mas a gente tava jogando uma Cumble uma vez E aí... O Fallen tava gravado fundo lá na A E aí... Mano, o cara picou fundo e matou o Fer de Alpi O Fallen errou o cheiro nele E aí o Fer falou, mano Caralho, velho É... Puta que pariu, mano Toda vez eu tô fazendo essa tática O cara toda vez pica de AWP Toda vez você erra o tiro e o cara me mata, mano Toda vez Aí o Fallen, como assim, mano? Esse tiro é difícil, não sei o quê Aí eu falo... Beleza, aí terminou isso aí Chegou outro dia O cara tava lá de AWP no fundo A gente tava fazendo a tática O cara picou o fundo Matou o Fer Aí o Fer... Ah, não Ah, não, desisto Não dá mais, não Puta que pariu E aí, mano E o Fallen ficava de boa, né? Ah, foi mal Errei, não sei o quê E pá E aí o Fer meteu um... É isso aí Aí eu ouvi o Fallen bravo Até o Alu Que na época, né? O Alu Era... Enfim O Alu era ativo ainda, né? Até o Alu acerta esse estilo e você toda vez erra Nossa, pra quê? Pra quê o Fer falou isso? Até o Alu Pra quê, velho? Meu Deus do céu, mano Ai, caralho Mas enfim, vou voltar aqui Que isso, cachorro Que isso, cachorro Que isso, cachorro, louco? Que isso, cachorro Que isso, cachorro Caralho, cachorro Caralho, cachorro Boca, meio food Difícil esse... Esse time nosso também, né, velho? Muito nego bom junto, velho Lixo do caralho Odei esse moleque, velho Mais um map ainda, né? É Ah Como de novo, então tá... Uma puta desse moleque, cara Esse moleque é muito ruim, cara Ruim é o Pimp Ruim é esse Nitro, velho É horroroso O Nitro de porta Ele dá uma bala O Pimp é gente boa, mas ele é ruim Nossa senhora, esse vídeo... Meu Deus do céu, velho É o que eu tô falando, tá ligado? O Pimp é gente boa, mas ele é ruim Não, mas o... Oh, mas sem zoeira, rapaziada Isso aí é algo que rola em todo treino, tá ligado? Todo treino rola isso aí, velho Se vocês acham que o jogador CS favorito de vocês não tá no treino xingando o outro parceiro Você acha errado Rola direto, velho, normal Não tá ninguém em treino, mano Tem certeza Pacal é o filho da puta Tá tudo bem, mano? Ué, muito burro, mano Pode passar a dor, hein? Dona goteira Tá bom, tô bem Os caras se xingam Segura, gordo, filho da puta Que isso, Fox? Tá ligado que isso vai pra gravação, né? Isso aí vai lá pra puta Vai lá pra gravação, hein? É o seguinte, porque tava falando que vai pra gravação O Fallen, nessa época, ele tinha a Games Academy, né? Então o Fallen, ele gravava aulas pra Games Academy O pessoal da Games Academy E a disponibilizava lá pros usuários premium E uma das coisas que o Fallen fazia também é De vez em quando, ele postava alguns treinos nossos do SK Lá nessa plataforma da Games Academy Por isso que... E ele falava, né? Galera, ó, esse treino aqui tô... Tô gravando lá pra Games Academy Então pega leve Pega leve, que os caras, né? Como cês tão vendo aí Vai pra gravação, deixa essa aí, vô Segura, gordo Vou cobrar, Dando Cão, pode comprar code com ele Você vai subir no bagulho Vou onde? Dá uma pra code, dá uma pra code Dois portas e dois... Já cancela, cancela Cala pra caralho, não tá cancela Cala pra caralho, não tá cancela O Taco falando em cima, filho da puta, véi Eu falei, ele dropa um code mais três vezes Você não gosta de dropar, véi Filho da puta Eu tomei aqui, que que cê foda? Tem... tem... tem tiro na perna já, né? É com deles Falou um armado Voltei já... Boa... É sem poder, tem 5.2, cara Tá, cara, vou ter que comprar tudo, só off e volante, cara Que porra de up, dá essa porra, moleque Quero egoísta, né, tá? Fala, 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 fala O Kunt já xingou os 6 caras, filho da puta, só nesse vídeo Tô passando, Fogs Cala a boca, tá com o filho da puta Complou de merda Será que tá pra... Não gosto que sei Batei a cabeça, cara, vai, vambora Não, não, não Um pulo pro ficar em pé, um pulo pra ser... Tá, vai dar Tavam dois, tavam dois Batei a cabeça, tem um salame aqui Não, cê não entendeu, até aqui, ó Tá bala no cara ruim, toma Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Um pulo pra eu subir, aí cê... antes de chegar cê pula, tá ligado? Ai, tô tomando Caceta Uma bala nele pra passar Caralho, taca, eu achei que fosse dar mesmo, que isso Só igual tá afiado, não é isso? Tô topou, mano Agora a minha grana de vocês, tá vendo? Dropar a porra da arma pra vocês, seus filhos Hã? Tá configurando agora Olha esse cara, que cara mongoloide abrindo a mira, véi Olha isso, que que esse cara tá fazendo, jovem? Filho de uma vagabunda, ai, ó Ah, meu Deus, olha o JDM, véi Fuma Esse cara, ele fica em umas posições exóticas Ele só ele fica nas posições, juro por Deus Só ele que consegue ficar nas posições, véi É exótico esse menino Dropa... Tá, 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 tá Na real, você tem que fazer sua economia, seu filho da puta Só tô com smoke na B1, cara de você Ou isso aí, era uma treta que aconteceu Vocês zoeiram? Foi uma treta que aconteceu, ficou o seguinte Quando eu entrei no LG barra SK Qualquer coisa que acontecia Ou é culpa minha Ou eu tinha que fazer Então, tipo É... Falem Precisava que alguém dropasse um scout Traco, dropa o scout aí Aí eu dropava o scout Dava a primeira armada do jogo Eu tava lá na B da trem, sozinho Com um smoke, tá ligado? Então tipo, eu tava sozinho no bomb E eu falava pros caras, véi De duas mãos Ou vocês confiam em mim pra caramba mesmo Que vocês me largam lá e foda-se Ou... Eu sou muito otário mesmo Porque tipo, tá ligado? E aí eu comecei a... Vai ficar puto com isso Eu falo, mano, é o seguinte Você quer comprar sua scoutzinha? Faz a economia, parceiro Eu não vou perder um HE, um Smoke, uma Flash E um Coleste 2 Porque eu vou te dar a scoutzinha Aí na primeira armada você tá como grandão de AWP Smoke, Molotov, HE, Flash, Defuse, Coleste 2 Grandão E eu tô lá no segundo round jogando de USP Depois tô de Cold Com o Leite 1 e o Smoke É... Aí é osso Mas enfim Aí eu comecei a fazer questão, entendeu? Aí, por exemplo, agora o Fox olhou pra mim Dá pra dar o taco E aí eu, ó, drop Mas agora da próxima você faz a economia, mano Tá ligado? Não compra aí igualzinha Ó aqui o Foxinho e o Eagle aqui, ó Ó ele aqui, ó Tá vendo? Poderia não ter comprado a Eagle, né? Mais 700 no banco Esse cara, ele fica nas posições exóticas Aí, quanto é que ele iria ter, ó? 5.100 5.300 o Fox tem, certo? Ele iria pra quanto? 6.050 Eu tô com 6.100 Aí ele compra a AWP dele Aí começa o round Olha pro otáriozão Porque o otário é um jogador profissional E o otário não sai comprando depois Não é assim que começa o freeze time, né? O otário espera escutar a call do time, etc Tá, taco Dá uma double É, na real você tem que fazer a sua economia, seu filho da puta Só tô com um smoke na B1, caso de você Que nem um Fallen, esse desgraçado Que nem um Fallen, esse desgraçado Eu tô de boa na minha aqui agora Tô meio despecheado Boa, boa Boa miada ele Tentei fazer uma play, não deu muito mal não Vai miada, tomou bastante tiro meu Antes ele volta Pode comer base, menino, viu? É Só pode comer base Sai E a base é meu Eu não tô dentro, cachorro Um, dois Ainda vai vim base, menino Botava a Alva Entrapei a Alva Entrapei a Alva Tentei ele fazendo mais pesquisa Esse cara é muito voo, hein, cara Então vamos no ataque, só Ah, zoeira Drop a Alva aí, cachorro Entrapei a Alva pro Fox Deixa eu dar uma foto É foda Eu sou parceiro Você colete, meus irmãos É bem armado, entendeu? É, eu não pedi drop Eu pedi drop pros dois Se quiser dropar pro eu é teu Eu sou parceiro, mano Eu sou igual você É, eu sou mesquinho mesmo Virado no mirado Maravilhosa viu, fe É, eu falei que eu era C4 Falei que ia ser explosão Mirar em mim, quem aposta? É que esse cara é um retardado Posso ver que o doente vai mirar em mim? Eu devalhado no cara do bom, me the Fox Eu não consegui nem tirar nele Passou na sua direita? Não, não, não Ele passou pelo molo Rushou pelo molo Sim, ele passou pelo meio do bombe Olha isso Eu tava na verdade ali Tá veram como eu não falo pra você que ele é O boneco do feio andava diferente não é?